Olá, bom dia. Segunda-feira, 7 de novembro. O repórter NBR começa agora com as notícias do governo federal. Quase 6 milhões de estudantes fizeram as provas do Enem neste fim de semana. O ministro da Educação, Mendonça Filho, considerou a aplicação do exame um sucesso. O tema da redação agradou a maioria dos candidatos e a Polícia Federal realizou uma operação contra fraudes com prisões em oito estados. Os motivos que levaram mais de 5 milhões e 800 mil pessoas a encarar um final de semana de provas são variados. Busca de oportunidades, testar conhecimentos. Eu quero para o FIES, para me tentar um financiamento. Ingressar na minha faculdade de engenharia. Para uns, não foi fácil. Difícil, né? Não vou mentir vocês. E para quem já tem muito tempo que não estuda, né? Não, é uma aventura. Estava bem difícil. Outros não acharam a prova tão complicada. Achei muito interessante, não estava muito difícil não, mas dava para relevar. Os humanos, eles cobraram muito bem o conteúdo aplicado do Enem, que estava no site. E não foi tranquila, mas possível a prova. A redação trouxe o tema Caminhos para Combater a Intolerância Religiosa no Brasil. E foi bem recebida pelos estudantes. Um tema muito bom. Eu não esperava, mas foi um tema que é muito presente ainda hoje em dia. Então, achei que foi um tema muito válido, muito bom. Acho que a religião entrou bem e é um bom momento para a gente refletir sobre isso. Ao todo, 5.848.619 candidatos fizeram a prova do Enem entre os dias 5 e 6 de novembro. O número de faltosos ficou em 30% do total de inscritos. O Amazonas foi o estado com o maior número de abstenções. Por outro lado, o Piauí teve o menor número de ausentes. Nos dois dias de provas, 768 candidatos foram eliminados por descumprimento de regras. Cinco atendimentos médicos foram feitos e em 22 locais de prova houve falta de energia elétrica. O ministro da Educação fez uma avaliação positiva da aplicação do exame. Diante do quadro que nós acompanhamos nos últimos dias, nas últimas semanas, eu diria que foi um sucesso absoluto o Enem 2016. Por conta da ocupação de alguns locais de prova, 271.033 estudantes tiveram o exame adiado e vão fazer a prova nos dias 3 e 4 de dezembro. Infelizmente, 3%, total de algo em torno de 271 mil inscritos, tiveram ou terão que fazer o exame no início de dezembro. Foi a solução mais segura adotada pelo Ministério da Educação. Foi bem pensada, foi refletida, foi debatida, porque qualquer outra alternativa poderia comprometer o próprio Enem para todos. Para combater tentativas de fraudar o Enem, a Polícia Federal fez duas operações neste domingo em oito estados. Pelo menos 11 pessoas foram presas e foram cumpridos mandados de busca e apreensão. De acordo com a polícia, os criminosos usavam uma central de telefonia celular para repassar o gabarito das provas aos candidatos. A partir de um trabalho de inteligência desenvolvido pela Polícia Federal, fortemente pela nossa diretoria de inteligência, que, em parceria com o Inep, cruzou os bancos de dados de certames anteriores, antecedentes, informações de pessoas que a gente sabe que historicamente viam fraudando os certames. E, a partir desses dados, a gente conseguiu eleger um grupo de pessoas que poderia efetivamente estar fraudando. Pelo menos um deles, o equipamento que se encontrava dentro do ouvido, a escuta, era tão pequena que teve que ser retirada com uma pinça que tem um ímã na ponta. É algo que não é visível externamente e não é detectado, por exemplo, no detector de metais. Vamos continuar falando de Enem. Vamos agora ao vivo ao Ministério da Educação, onde está a repórter Mara Kenup. Mara, me diz uma coisa, já existe a data quando vai sair o gabarito do Enem? Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. Tem sim, Leandro. O gabarito vai ser divulgado depois de amanhã, quarta-feira, dia 9. E o resultado final do Enem vai ser no dia 19 de janeiro. Essa data de resultado também é a mesma para os 271 mil alunos inscritos que vão fazer as provas nos dias 3 e 4 de dezembro. No resultado final, os alunos, quem fez a prova, vai poder saber também o resultado, quanto que tirou na redação, na prova de redação, que teve aí como tema a intolerância religiosa no Brasil, como a repórter Luana Karen disse na reportagem. Os candidatos deviam fazer um texto de no máximo 30 linhas. Ontem, em entrevista, a presidente do Inep, Marina Esfini, disse que o tema foi uma oportunidade de reflexão da juventude para falar, refletir, pensar sobre respeito, diversidade, direitos humanos e intolerância. E essas redações vão ser avaliadas de acordo com cinco competências. Dentre elas, o domínio da norma padrão da língua escrita, a compreensão e aplicação de conceitos e a capacidade de relacionar e interpretar informações para defender um ponto de vista. Volto com você, Leandro. Obrigado, Mara, pelas suas informações. Bom dia para você. E hoje vai ser assinado o contrato para a migração das rádios AM para FM. O presidente Michel Temer vai participar dessa cerimônia no Palácio do Planalto. Vamos, então, conversar com a repórter Paula Diorti, que está lá no Palácio e tem mais informações para a gente ao vivo. Ao vivo, Paula, bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. Pois é, hoje é dia 7 de novembro, é o dia do radialista. E justamente nesse dia, o presidente Michel Temer participa dessa cerimônia de autorização de migração dos radiodifusores das bandas AM para as bandas FM. São 240 radiodifusores que participam dessa cerimônia. E o Brasil é o primeiro país a fazer esse mutirão de assinaturas, que tem como objetivo justamente garantir a sobrevivência das mais de 2 mil rádios AM que cobrem todo o território nacional. Uma demanda dessas rádios era para que justamente fosse feita essa transição, já que com o crescimento das cidades em todo o Brasil, a transmissão dessas rádios AM piorou muito, a qualidade dela piorou muito e houve cada vez mais interferência. Então, justamente para continuar conseguindo o público, era preciso fazer essa transmissão para a banda FM. Uma outra demanda delas era justamente garantir o preço, garantir que o preço fosse compatível com a operação delas. E esses foram temas todos que o governo federal levou em conta ao elaborar justamente esses contratos que serão entregues durante o dia de hoje. Como vocês podem ver, já está tudo pronto aqui no Salão Oeste, onde acontece essa cerimônia. E todos os radialistas aqui já estão chegando, já está tudo preparado. E a TVNBR transmite essa cerimônia ao vivo a partir das 10 horas da manhã. Leandro. Obrigado, Paulo, pelas suas informações. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau, tchau.